Olá pessoas lindas e amadas do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para o nosso especial Reprograme-se, uma série de 30 vídeos para ajudar a reprogramar aí a nossa vida, a nossa mente e acelerar, né? Porque a gente precisa pisar aí no acelerador que o tempo não para, o tempo não espera Então vamos ajeitar o que tem que ser ajeitado dentro de nós para que nós possamos viver aí toda a plenitude que o universo tem para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá meus amados, hoje para a décima quarta dica Uau, tá passando rápido, né? Décima quarta dica Então Cíntia, solta aí qual é a dica de hoje, vamos lá, segura aí Pare de rejeitar novas relações porque as antigas não funcionaram ou porque as antigas não deram certo Isso é muito sério, né? São os traumas que nós adquirimos aí que acabam fechando, bloqueando o nosso coração bloqueando a nossa vida para novos relacionamentos Novas vivências, né? Então queridos, na vida a gente acaba percebendo que sempre existe um propósito Sempre existe um propósito em conhecer cada pessoa que nós conhecemos Algumas pessoas elas vêm na nossa vida para nos testar Algumas pessoas elas podem vir para nos usar E muitas pessoas também elas vêm na nossa vida para nos ensinar algo Nem que for assim a gente parar de ser besta, parar de ser idiota Parar de ser inocente, parar de acreditar tanto, parar de se dar tanto, né? Então cada relacionamento aí, ele nos ensina alguma coisa, né? E o mais importante é o seguinte Algumas dessas pessoas também elas vêm para despertar o que há de melhor em nós Então hoje eu quero que vocês façam aí uma tarefinha de casa, tá? Pegue o seu caderninho onde você está escrevendo aí todas essas dicas E você vai fazer quatro colunas Primeira coluna, pessoas que vieram na minha vida para me testar Segunda coluna, pessoas que me usaram Terceira coluna, pessoas que me ensinaram algo E quarta coluna, pessoas que despertaram o melhor de mim, certo? Então você senta tranquilo, sem pressa, né? E vai lá relacionando E para cada pessoa dessa você vai escrever embaixo Qual foi a lição que eu tirei desse relacionamento Qual foi o aprendizado De repente você até resgatou algum carme, nem sabe, né? E o interessante também é o seguinte Não é porque algo não deu certo, né? Que isso pode continuar não dando certo na sua vida Lembrando que semelhante atrai semelhante Então se algumas pessoas participaram Ou estão participando ainda da nossa vida Foi porque nós naquele momento Atraímos aquela energia Atraímos aquela situação, né? E quando nós aprendemos a mudar a vibração Para atrair quem verdadeiramente está na nossa frequência Aí acontecem coisas maravilhosas e coisas extremamente incríveis, tá? E eu quero deixar bem frisado aqui na mente No coração de vocês Não é porque no seu último relacionamento, casamento A pessoa te traiu, a pessoa te usou, a pessoa te machucou Que as próximas pessoas também vão fazer isso Então assim, absorva a lição daquele relacionamento Mas não feche o seu coração Não rejeite novas pessoas, tá? A gente vê muito isso aí em questões de casamento Quando um casamento não dá certo Ou quando ele finaliza Aí geralmente as pessoas falam Deus me livre, eu não quero mais casar Credo, sofri e tal Agora, né? Não quero mais casar E se você não sabe O segundo ou terceiro casamento Ele tem muito mais chances de dar certo Do que o primeiro, sabia? Exatamente por isso Porque você sabe o que deu errado, né? E você está pronto Você amadureceu Você está mais maduro Para fazer dar certo Em um novo relacionamento, tá? Então, vamos parar de rejeitar pessoas, né? E novos relacionamentos E a gente deve aproveitar o amor Enquanto o amor é oferecido Às vezes, você aprendeu aí mais devagar, né? Principalmente as pessoas muito intensas Que tem aí o elemento fogo, né? Muito ativado no seu mapa astral Ou são aí do signo de elemento fogo Por exemplo, a minha lua é em áreas É fogo, né? Então, áreas é aquela coisa de se joga, né? Se jogue aquela intensidade Ainda vem aí o meu ascendente Que é em escorpião Que é aquela coisa de mergulhar fundo Mas a vida nos aprende A ter essa intensidade toda Mas... Opa, peraí Vou conhecer, né? Tem pessoas que dão um beijo na boca E já está pensando em casar Em namorar sério, né? Em assumir, em ter filho e tal Então, assim, opa Vamos conhecer, né? Então, vamos estar abertos aí Para conhecer e ver o que as pessoas têm Para nos oferecer E isso é uma coisa que a gente deve fazer sempre O que essa pessoa pode me oferecer Enquanto isso, a gente vai conversando A gente vai se conhecendo Para que pressa, né? Para que tanta pressa? Para que o ser 8 ou 80? A maturidade nos ensina A ter calma A ter paciência E a conhecer Ok? Então, essa é a dica de hoje Um beijo enorme no seu coração E nós nos vemos amanhã Com a 12ª dica Tchau, tchau